Música 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 Você é, você é Incrível, você é Incrível Você é, você é Incrível Incrível, você é Incrível E aí galera, aqui é o Def Razo, queria convidar aí todo mundo Aí sábado, dia 10 de dezembro Vai tá rolando um evento de dança São três horas de dança seguidas Qualam o Brasil e mais outros professores Quero ver todo mundo lá E não esqueça de levar seu Um quilo de alimento inoperecível Vamos ajudar aí a instituição Cada um tem que fazer a sua parte, então Convida aí todo mundo, galera Um abraço Música Música Eu sei que contigo posso voltar E eu Não tem ninguém melhor para o meu lado estar Se todo mundo me deixar Você não me deixará Você é Incrível Uou Uou Música 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 Música